Música Governo Ralo, alteração Barazime, especial aprovisionamento, visita Papa Francisco. E a reunião, Conselho Ministro, quarta semana, governo aprova o projeto, decreto, lei, alteração da Ruluc Barazime, especial aprovisionamento, quando a visita Papa Francisco Nian. Governo Ralo, alteração do projeto, decreto, lei e dané, o objetivo é ajustar o procedimento legal, ser a nebe visente, a garante preparação e da nebe eficiente no LAIS, quando a visita Papa Nian, mais Timor-Leste, nebe e uma data confirmada, o Ruxiloruncia, tolorunça no resenida, fula em setembro, dinané. Tamba quadro legal atual apresenta formalidade, nebe latuir, ou urgência, preparativo, no precisa, flexibilidade administrativa, ida, ou de rassurro situação extraordinária, e dané. Também o governo propõe a do simplifica processo, ser aprovisionamento, nian, ou adoção, medida, ser a nebe garante, asilidade, e a processo, no esclarece, regra, ser execução, despesa, nian, ou de permite, ser curação, e dané, adequada, bar recurso, entre entidades, ser a nebe envolve, e organização, visita Papa Nian. Projeto e dané, o objetivo, a tua segura cata, Timor-Leste, bela organiza evento e dané, be, o magnitud e bode, no importância internacional, o eficácia, eficiência, no celeridade, deve precisa. Santina de Jesus, Marito da Costa, Gémen.